Se você é preguiçoso, não gosta de fazer faxina, não gosta de trabalhar, não seja caque. O caque, além de competir, treinar e dar tiro, que são coisas gostosas e lúdicas, como dizem alguns, você tem que limpar as armas e também limpar os estojos. Tem que limpar os estojos para poder reaproveitar. Então, se você é preguiçoso, não gosta de trabalhar, vai procurar sua turma vagabundo. Bom, aqui dentro, além dos estojos, eu completei o nível com água. Dei uma espirrada de detergente de cozinha, uma espirrada de vinagre e coloquei uma tampinha de shampoo para tamboreador, shampoo de joalheiro. Também coloquei essas mídias de aço, tá vendo? São os bastõezinhos de aço que entram no interior do estojo para dar brilho. Agora vamos marcar aqui no tamboreador duas horas horas e deixar esse treco aqui girando. Tudo pronto. Tamboreador bem, o tambor bem fechado. Então, eu vou marcar aqui no timer duas horas, que é o que eu gosto. Tem gente que usa muito menos, mas duas horas. Ele vai zerando, zerando. Quando chegar nas duas horas, ele para automaticamente. e eu não preciso me preocupar. Posso ir fazer outras coisas.